Organizações não-governamentais e residentes da cidade de Kharkiv, no norte da Ucrânia, perto da fronteira com a Rússia, juntaram-se numa marcha de solidariedade para protestar contra a escalada das tensões entre Kiev e Moscovo e a perspectiva de um conflito militar. Ao mesmo tempo, perto de Kiev, membros das unidades de voluntários das chamadas Forças de Defesa Territorial da Ucrânia treinavam para a eventualidade de uma invasão russa. De visita a militares que conduzem manobras na cidade fantasma de Chernobyl, o ministro ucraniano do Interior explicou que o objetivo destes exercícios é preparar cenários como a captura e libertação de um local, ou treinar para um encontro com franco-atiradores. É tudo cenários que já se reproduziram desde a guerra de 2014 entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia enviou caças para bases na Bielorrússia em preparação de manobras militares conjuntas que terão lugar este mês e serão seguidas com particular atenção pelo acidente, tal como qualquer outro movimento militar russo, à medida que vários países europeus multiplicam com esforços diplomáticos para tentar acalmar as crescentes tensões.